Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre os cordados, correspondente à aula 84. Bom, o que seriam os cordados? Os cordados, eles são indivíduos triblásticos, celomados e deusterostômios. Então, no reino animal, nós vimos aí desde o princípio, dos animais mais primitivos, onde a gente tinha lá os plateumintos, os vermes de corpo achatado, nemateumintos, depois a gente passou para os equinodermas, depois dos equinodermas, os hemicordados, enfim. Foi-se evoluindo até que chegou-se aos cordados, né? E por que eles têm esse nome? Eles têm esse nome porque eles possuem o cordão nervoso, né? Que a gente chama de notocorda. Então, eles têm uma medula espinhal, né? Eles possuem essa medula espinhal, porém, eles não possuem crânio e nem vértebras para proteger essa medula espinhal, ao contrário da gente, que possuímos crânio e possuímos também uma coluna vertebral que protege a nossa medula espinhal, nosso cordão nervoso. Bom, então, os cordados, na verdade, eles são divididos em três subfilos, né? Então, nós vamos ter aí os urocordados, que são animais marinhos, os cefalocordados, que também são animais marinhos, e os vertebrados, que somos nós, né? É, anfíbios, répteis, inclui os mamíferos, que somos nós, enfim. Os dois primeiros, que são os urocordados e os cefalocordados, eles são denominados protocordados. Por quê? Porque, como eu havia falado, eles não possuem crânio nem vértebras para proteger esse cordão nervoso, essa medula espinhal. Então, os uroencefalocordados são cordados invertebrados, ou seja, possui cordão nervoso, possui a medula espinhal, porém, ela não é revestida aí com a vértebra, né? As vértebras, tá? Nos vertebrados, a gente já vai ter uma mudança. Por quê? Porque o próprio nome já diz. São cordados vertebrados. Ou seja, eles vão possuir aí um tubo neural, né? Uma notocorda, a medula espinhal, que vai ser protegida aí pelas vértebras, né? Que nós temos aí atualmente. E também esses animais vertebrados vão possuir aí o crânio, né? Que também vai proteger aí o sistema nervoso central. Então, vamos observar aí quais são as principais características dos cordados, né? Do filo dos cordados. Que inclui aí os tantos cordados invertebrados, que são uro e céfalo cordados, quanto os céfalo... O céfalo não, os cordados vertebrados, né? Que são aves, répteis, anfíbios, mamíferos, né? E nós estamos inclusos, enfim. Então, vamos às principais características, as características gerais. Bom, esses animais, eles possuem esqueleto interno, né? Então, nós vimos aí, anteriormente, principalmente lá nos artrópodes, né? Em que eles tinham um exoesqueleto, né? Era um esqueleto que era externo e que à medida que esse animal fosse crescendo, ele tinha que trocar esse esqueleto externo que não acompanhava seu crescimento. Quando a gente chega nos cordados, a gente tem uma novidade. que é o esqueleto interno, o endoesqueleto, que é o nosso, né? Nós temos um esqueleto interno que acompanha o nosso crescimento, tá? Nesses animais também. Nós vamos ter também um sistema digestório completo, com boca, intestino, esôfago, estômago, até chegar no ânus. Então, quando a gente chama de deusterostônus, significa o quê? Significa que esse animal possui um sistema digestório completo que começa com a boca e termina com o ânus. Esses animais também são simétricos, ou seja, se a gente fizer um corte longitudinal nesse animal, eles vão ter um corpo simétrico, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A excreção desses animais é através de filtradores, né? Então, nós vamos ter o rim nos mamíferos, né? E, por exemplo, nos urocordados e cefalocordados, nós vamos ter aí unidades filtradoras, né? Que são protótipos aí de rim, certo? Vamos ter também fendas branquiais e farinjas, né? Por quê? Porque nos urocordados e cefalocordados, a gente vai ter uma classe, né? Um subfilo de animais exclusivamente marinhos. E se são animais que vivem na água, logo, eles vão precisar de fendas branquiais e farinjas para poder respirar, igual aos peixes, certo? Nós também vamos encontrar tireoide, vamos encontrar um sistema nervoso dorsal, que é o cordão nervoso, né? Notocorda. Vamos encontrar também uma cauda pós-anal, né? Que mais pra frente a gente vai ter nos vertebrados aí um vestígio dessa cauda, que é nosso osso do cóccix, né? Que, na verdade, é um vestígio de cauda. Esses animais também são celomados. O que significa celomados? Celomados significa que é uma cavidade por dentro, né? Nós somos celomados, então, possuímos aí uma cavidade que é preenchida aí com órgãos, né? Com tecidos, enfim. Mas somos uma cavidade por dentro. Também são animais com cefalização, ou seja, tem ali uma cabeça, né? E são animais triblásticos, ou seja, eles, quando são embriões, eles são derivados de três folhetos embrionários, tá? Então, três tipos de tecido vão dar origem aí o embrião. Então, vocês podem ver aqui no quadrinho ao lado que os embriões, tanto do peixe, quanto do anfíbio, do réptil, da ave, do mamífero, são iguais, né? Se a gente olhar aí a linha de desenvolvimento do embriãozinho, a gente não consegue diferenciar quem que é um mamífero e quem que é um peixe, por exemplo, né? Aí, com o avançar da gestação, a gente vai tendo a diferenciação do embrião. Mas, no início da gestação, são todos muito parecidos. Por quê? Justamente por causa desses três folhetos embrionários, que são os mesmos que dão origem em todos os embriões, independente do subfilo, certo? Aí, nós temos alguns exemplos de cordados que eu falei pra vocês. Esses cordados são vertebrados, né? Então, a gente tem anfíbios, os répteis, os mamíferos, as aves, os peixes, né? Que são cordados vertebrados. E, ao lado, nós temos aí um cordado invertebrado, que são os uros e céfalocordados. Eles parecem, lembram, um peixe, né? Tem as fendas aí branqueais pra poder respirar embaixo d'água. Possui aí um tubo nervoso, dorsal, que é a notocorda. Possui aí tudo que um animal cordado possui. A única diferença é que eles não têm vértebras nem crânio, tá? Então, eles não são vertebrados. Então, eles são cordados, mas são cordados invertebrados. A coluna vertebral, né? Que os anfíbios, os répteis, mamíferos, ou seja, todos os cordados vertebrados possuem. Esse cordado invertebrado não possui. Então, ele não possui vértebra para proteger o seu tubo neural. Bom, então vamos relembrar, né? Então, os urocordados e céfalocordados. Então, a gente viu que os cordados são divididos em três subfilos, né? Os vertebrados, os urocordados e céfalocordados. Os uroencefalocordados, eles são cordados invertebrados, ou seja, possui o cordão nervoso, que é a medula espinhal, notocorda, só que não possui vértebra para proteger. E os cordados invertebrados, eles já possuem a vértebra para proteger esse tubo neural. Agora, nós vamos ver um pouquinho das características específicas de cada um. Vamos começar pelos urocordados, né? Então, esses animais, eles são representados pelas assídias, tá? São os principais animais, são as assídias. São animais exclusivamente marinhos. E quando adultos, eles pouco se parecem com os cordados, tá? Eles parecem mais com o peixe. Eles apresentam a notocorda, né? Na região caudal, durante a fase de larva. São animais exclusivamente marinhos, né? E que podem viver isolados ou em colônias. São revestidos por uma única túnica protetora. E alimentam-se por filtração, ou seja, eles escavam o lodo dos mares para poder se alimentar. O sistema circulatório deles é parcialmente aberto. E o nervoso, ele tem uma diferença durante as fases da vida. Quando esse animal é uma larva, ele tem um tubo nervoso. Em adulto, esse tubo nervoso, ele vai se atrofiar num gânglio. Então, ao invés de evoluir, ele atrofia, né? Então, ele é contrário. Então, quando esse animal se torna adulto, esse gânglio nervoso, esse tubo nervoso, ele se reduz a um gânglio, tá? E nos cefalocordados? Bom, o principal representante é um anfioxo, que também é um animal exclusivamente marinho. Ele é pequeno, transparente e o seu corpo é em forma de lança. Eles possuem o tubo nervoso, a notocorda, durante toda a vida. Então, ao contrário dos urocordados, eles não têm uma redução do sistema nervoso para a gânglio. Eles ficam com o cordão nervoso na notocorda durante toda a vida, tá? Que, inclusive, vai servir como um esqueleto móvel, flexível. Já que eles não têm a vértebra, esse cordão nervoso, essa medula espinhal deles, serve aí como um esqueleto flexível. Eles alimentam-se também por filtração. Seu sistema circulatório teve uma evolução. É um sistema circulatório fechado, igual o nosso. Eles possuem a boca rodeada por filamentos, que a gente chama de cirros bucais. E o sistema nervoso consiste, então, em um tubo nervoso dorsal, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, nós temos os cefalocordados e urocordados. Então, a acídia e o anfioxo. Observem a diferença. Nos cefalocordados, a notocorda da cabeça, a cauda, ele permanece, esse tubo neural, então, durante toda a vida, né? Já nos urocordados, eles são mais simples. Então, eles nascem com esse tubo neural quando eles são larvas. E quando eles se tornam adultos, esse tubo neural se atrofia em gânglio, né? Eles não possuem aí um sistema circulatório fechado, é aberto. O sistema de tubo neural se atrofia em gânglio. Então, eles são animais um pouquinho mais simples do que os cefalocordados, tá? E aqui, acima, nós temos a cladística, né? O cladograma, que é a evolução aí dos animais. Então, como eu havia falado, a gente teve aí os equinodermas, depois apareceram, depois dos equinodermas, os cordados. E aí, nós temos os três subfilos. Então, o que nós aprendemos hoje foi o subfilo urocordado e cefalocordados. E, mais pra frente, nós vamos estudar aí os cordados vertebrados, né? Que inclui aí bastante animais, né? Como anfíbios, répteis, mamíferos, aves, etc. Tá? E o que que teve de evolução dos equinodermas até os cordados? Bom, teve o aparecimento do tubo nervoso, que foi a nota corda, né? Também tivemos aí as fendas faríngeas. Tivemos a cauda pós-anal, né? Que deu origem ao osso cócci nos vertebrados. A gente teve também crânio, né? Encéfalo, quando chega nos vertebrados. E a gente teve também uma nota corda na região dorsal, né? Porque antes era bem primitivo esse sistema nervoso nos equinodermas, né? Era um sistema nervoso em que era uma rede de neurônios, né? Depois a gente teve aí uma evolução para neurônios um pouco mais localizados, em forma de gânglios. Mas mesmo assim, não era um tubo nervoso como nós vamos encontrar nos cordados. Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios adicionais da apostila 7, 76 a 84, e me entregassem, então, até o dia 9 do 10. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.